Olá! É possível que o Windows 11 queime as memórias do seu computador ou que ele danifique algum hardware que existe no seu PC? É isso que eu vou mostrar para vocês logo depois da vinheta. Então não, vai embora que o vídeo já vai começar. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tecno. Meu nome é Sérgio e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tecno. Se esqueça de dar o like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu passo aqui no meu canal com muito carinho para todos vocês. E se vocês já foram inscritos aqui no canal, se ele puder nos ajudar. Mas ainda considera-se se tornar um membro aqui do canal, pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome. E a sua foto aqui na tela junto com esse motor de gente aqui com muito carinho para mostrar para todo mundo a força e o carinho enorme que vocês vendendo para o trabalho que eu faço aqui no YouTube. Tá bom gente? Além disso, é uma maneira muito legal que vocês tenham de apoiar o meu trabalho aqui no canal. Gente, eu postei um vídeo aqui no canal essa semana falando sobre um erro que a Microsoft colocou lá no... Quando ela lança esses updates, né? E lá tinha uma nota interessante. Ela falava que tinha uma correção de quando tinha algum problema ali com a parte de áudio ali do computador que danificava as memórias, mas eles não especificaram se era memória RAM, se era memória de áudio ali da plaquinha de som, se ele danificava fisicamente ou não. E isso deixou muita gente com medo, muita gente com a pulga atrás da orelha, né? E eu recebi alguns comentários aqui que eu vou até lê-los aqui para vocês, inclusive, né? E eu vou tentar desmistificar um pouquinho esse medo que algumas pessoas têm com o sistema operacional, tá? Adiantando para vocês, o sistema operacional em si, ele não queima hardware, tá? É diferente. O software pode acontecer casos que o software queime o hardware, que é o que acontece com o vírus, por exemplo. Existem-se vírus que eles forçam demais na CPU, na memória, não sei o quê. Tem coisas que podem fazer que são raríssimos, tá? Não é coisa que você vai conseguir baixar aí na internet. São coisas que governos criam para tipo ataques, coisas assim, né? Que são específicos para determinadas coisas. Por exemplo, teve um caso muito famoso até, que tinha, se não me engano, lá no Irã, Iraque, alguma coisa assim, tinha lá mozina que ela estava enriquecendo urânio, né? Alguma coisa assim. E os Estados Unidos criou um vírus que ele ficava alternando a velocidade de rotação daquela turbina que ficava fazendo lá o trabalho que eles usavam para esse fim específico ali, lá naquela fábrica deles, né? E esse vírus ficava toda hora alternando a velocidade dessa rotação. E isso acabou queimando essas turbinas. Então, é um caso de que um software, no caso o vírus, conseguiu queimar uma peça de hardware, que no caso era a turbina ali que deu problema. Mas ele foi feito especificamente para isso, tá? É diferente de você instalar o Windows no seu PC e ele queimar sua placa-mãe, por exemplo. Não acontece isso, tá? Eu já adianto nem para... Porque aqui vocês sabem que eu não faço clickbait nenhum, eu não fico enrolando os restos para dar notícia. Não queima o seu hardware, tá? Mas eu vou explicar para você o que pode acontecer que dá a impressão de que ele queimou o seu hardware. Então, o primeiro ponto aqui, detalhe, o vídeo não vai ser longo, tá? O problema. Quando você instala o Windows 11, o Windows 7, o Windows 12, o Windows XP, ele não vai queimar o seu computador. Pode ficar tranquilo com isso, tá? A Microsoft não ia ser louca de lançar um negócio que queima computadores, tá? Já aconteceu de placas de vídeo terem problemas com o driver, tá? E o próprio driver está danificando a placa de vídeo. Aconteceu com placas da AMD. Quando foram lançadas as placas Radio RX 580, elas tiveram esse problema com o primeiro driver, que fazia com que as ventoinhas dela, da placa de vídeo, parassem de rodar. E quando as ventoinhas paravam de rodar, e você estava jogando lá, por exemplo, o chip gráfico esquentava demais, e o computador ficava desligando. Não chegou a queimar placa nenhuma. Mas, deu problema, tá? Muitas pessoas tiveram muita dor de cabeça com isso. Parece que agora, com essas novas placas que a AMD lançou agora, também tem alguns probleminhas com o driver, que dependendo, ele pode até danificar o hardware, porque esquenta demais, dá problema. Mas isso é driver, tá? Então, eu estou falando aqui com o Windows. Então, vamos voltar aqui para o foco. Volta aqui comigo aqui. Então, eu vou ler para vocês os dois comentários que eu achei muito interessantes aqui. porque um deles, se eu colocar na tela, vai ajudar horrores, né, gente? Vai ficar uma coisa de louco, né? Deixa eu tentar até aumentar para vocês aqui. Aqui, eu não sei como é que vai ficar aqui. Esse aqui, que é do Luiz Dourado. Será que eu consigo ampliar ele aqui? Deixa eu ver. Dá para aumentar aqui? Eu espero que vocês estejam vendo certinho. Mas eu acho que dá. Que é do Luiz Dourado. Ele já tinha comentado até em outro vídeo falando sobre isso também. que ele colocou aqui assim. Boa noite, Sérgio. Cheguei a comentar em outro post seu sobre a perda das minhas memórias RAM. Sim, ele tinha comentado mesmo. A configuração do meu PC é uma placa-mãe GA. GA, eu acredito que seja gigabyte, não sei. É a GA-B75M-D3H. E ele tem o i7-3770, que para a época dele era um excelente processador também. Ele tem 16 GB de RAM, que é em 1600 MHz. Tem o SSD de 240 MB, é giga. Uma fonte Corsair de 600 watts, a fonte Corsair é muito boa. E uma placa de vídeo GTX 1650. Ele tem um computadorzinho bem legal também. Dá para ele jogar vários jogos novos, inclusive com isso daqui. Pois bem, a primeira vez que eu instalei o Windows 11, eu perdi 16 GB de memória RAM da Corsair Vídeos, que é uma DDR3-1600. 2 pentes de 8 GB, e na segunda vez perdi 8 GB, 2 pentes de 4 GB. E a última explicação foi que depois de instalar o Windows 11, já com o Windows 10 sem problemas. Essa parte do fundo aqui eu fiquei meio boiando aqui, mas tudo bem. Mas basicamente, ele está dizendo aqui, que quando ele usava o Windows 10, ele não tinha problema. quando ele instalou o Windows 11, teve problema. Tem o outro comentário aqui, que é do Razer, que o Razer já é famoso aqui no canal, que ele está em todos os vídeos aqui. Então, aqui a gente sente o desespero ali do rapaz. Inclusive, ele assiste com a esposa dele. Então, Razer e esposa do Razer, que eu esqueci o nome. Se bem que você não disse o nome dela. Um abração para vocês aí. Sérgio, meu filho, dá uma pesquisada nesse bug de memória, que agora me deixou com o cabelo em pé. Ele morre de medo na ditapola, ali no computador dele. Minha memória tem garantia vitalícia, mas ficaram um tempo que tem PC para trabalhar por causa de memória queimada é osso. Vai que queima a placa-mã junta. Minha placa já está fora da garantia. Então é o seguinte, é, nesses dois casos aqui. Razer, não se preocupe que não vai queimar a sua placa-mã e nem a sua memória RAM. Eu também estou usando aqui a AMD também, Ryzen também, não tem problema. Pode ficar sossegado. Não vai queimar. Se queimar, é uma extrema coincidência. Não foi o Windows que queimou. E também voltando aqui para o... Como que chama o nome dele? Luiz, né? Isso, Luiz. O que pode ter acontecido no caso do Luiz é o seguinte, a placa-mã dele já podia estar com algum problema. E como, no caso, o Windows 11 é um pouco mais pesado do que é o 10, né? Um pouco mais pesado em termos, né? É porque ele trabalha diferente com a parte lá de memória, coisa assim. Pode ser que, quando ele estava usando o Windows 11, algum componente na placa-mã e alguma coisa assim que no 10 não dava problema, deu ali no 11, porque ela foi um pouco mais forçada, alguma coisa assim. Mas não que essa forçada não seja dentro do normal da placa-mã e trabalhar. Mas, às vezes, a placa-mã e estava um pouco mais capenga, estava um pouco mais antiguinha ali. E essa forcinha a mais que deu nela foi que fez essas memórias queimarem. Pode ser também fonte, algum problema na própria fonte do computador, né? Ali na... Que no caso dele é uma fonte da Corsair. Eu já vi vários computadores darem problema por causa da fonte. A fonte estava dando curto, ela já não estava mandando energia corretamente ali para o PC. Aí, na hora que a pessoa forçava um pouquinho mais o PC, por exemplo, para ela jogar ou fazer alguma coisa assim, aí o computador desligava. Ou ele dava... Tela azul, dava algum problema. E em casos mais sérios, quando ela dá um curto, ela pode até queimar algum componente do PC. Então, essas coisas podem sim acontecer. Deixa eu dar uma pausa aqui. Que eu acho que estão tocando no meu telefone. Pera aí. Pronto, gente. Voltei aqui. Deixa eu até botar a minha cara na tela cheia aqui para ficar melhor. Deixa eu até botar um fundo branco aqui para melhorar a minha... A minha cara aqui que fica muito escura aqui na tela. Agora ficou melhor. Então, pode ser que a placa-mãe ou as próprias memórias já estavam um pouco comprometidas e quando forçou um pouquinho mais com o Windows 10, acabou ativando essa parte dela que estava com problema e ela pode ter queimado. Ou a própria fonte pode ter dado problema ou a própria placa-mãe. Se você manteve a mesma placa-mãe e colocou memórias novas nela, pode ser que a própria placa-mãe esteja lá com problema e é ela que está queimando essas memórias. Seria interessante fazer um teste com outra placa-mãe para ver se ocorre o mesmo problema. Mas provavelmente é algum hardware que está queimando o outro. Provavelmente é isso daí. Se você não tem na sua casa também um filtro de linha bom, o filtro de linha bom que eu falo é da iClamper, só desses caras que prestam. O resto você pode jogar tudo no lixo. Use um bom filtro de linha também. Às vezes pode estar dando surtos de energia na sua casa e pode estar acarretando com esses problemas. Mas o próprio Windows mesmo não queima o seu hardware. O que ele pode fazer é dar tela azul, porque deu pau, coisas assim. Essas coisas acontecem bastante, mas queimar, danificar o hardware, isso aí, nossa, é quase... Eu não vou falar que é impossível, porque é possível se alguém fizer uma coisa específica para isso. Mas nesses sistemas que chegam para a gente usar, na Microsoft, Adobe, Autodesk, programas que você compra, não, não tem esse risco. Você pode ficar tranquilo com isso. Até porque imagina só se tivesse esse risco. É o tanto de gente que ia processar a empresa, assim, os caras iam a falência rapidinho. Então, pode ficar tranquilo que não é esse o problema. O que pode acontecer é que você usou o sistema... Ele pode ter forçado demais o sistema. Como já é um computador um pouco mais antigo, então a placa-mã já pode ser também um pouco mais antiga, coisa assim, né? Até para esse hardware é recomendado até usar o Windows 10 nele, porque ele vai ter mais estabilidade, porque o 11, se você usar de sexta da geração para cima, até dá para você ter uma certa tranquilidade com ele, porque ele já é um pouco mais novo. Mas de quarta da geração, terceira da geração, se você puder, usa o Windows 10, que você vai ter mais tranquilidade para você poder usar, até porque ele tem menos conflitos com o chipset, com a parte de... A parte que é de... A própria parte que é de driver de vídeo, de áudio, de rede, de chipset, né? Vai funcionar melhor no Windows 10 do que no 11. Com certeza seria mais negócio permanecer no 10, tá? Um exemplo que eu vou dar para vocês, que ele é bem interessante aqui, é que aconteceu com um cliente, meu, que ele tinha um notebook e ele usava o Windows 7, na época, já faz uns 5, 6 anos já que isso aconteceu. E quando ele instalou o Windows 10, aconteceu um pepino com o computador dele, ele ficava dando tela azul e ele do nada desligava. Aí ele falou para mim, Sérgio, depois que eu coloquei o Windows 10, estragou o PC, ficou uma droga. Aí eu falei, bom, deixa ele passar um tempo aqui comigo, que eu vou ver o que pode ser, porque isso aí demora para caramba para você descobrir o que é. E aí eu usei lá o Windows 10, fiquei usando o programa lá de estresse nele, que nem o AIDA 64, para estressar bastante o sistema. E eu vi aqui de vez em quando, quando ele estava com muita carga, ele dava uma tela azul e ele desligava. E aí quando ele dá aquela tela azul, ele escrevia alguma coisa embaixo sobre a memória. Aí eu falei, ah, pode ser alguma coisa com memória, né? Aí eu fiz o teste, que o próprio Windows tem o teste de memória, que você faz aqui, é o memória teste para você ver como é que está as memórias. Fiz o teste, uma, duas, três, quatro, eu fiz umas 10 vezes o teste. Nada de erro, estava tudo perfeito. Aí quando eu fiz pela, sei lá, pela décima primeira vez o teste, ele deu problema na memória. Aí ele, no caso, apresentou problema com a memória RAM. E aí eu tive que, de novo, né? Porque ele tinha dois pentes de RAM, aí eu tive que fazer o teste com cada uma das memórias separadamente depois e por slot da placa-mãe. A placa-mãe dele tinha, que bom, só dois slots. Então eu testei cada memória com cada slot dele. E no caso desse computador específico, era um pente de memória que estava com problema e um slot da placa-mãe também que estava com problema na memória. Ou seja, eu tive que comprar um pente um pouco, que tinha mais capacidade, né? Porque na época ele tinha 4GB de RAM, né? Eram dois pentes de 2GB. A gente comprou um pente que tinha 4GB de RAM e eu coloquei esse pente no slot que não estava com problema. Olha só que pepino danado que eu peguei para eu achar o problema. Eu acho que eu fiquei o dia inteiro só nesse computador para conseguir achar esse erro. Ele está usando esse PC até hoje no próprio Windows 10 sem ter problema nenhum. Não deu mais tela azul nem nada disso. E ele achou que foi o próprio sistema que tinha queimado as memórias ou então alguma coisa na placa, né? Não foi. Foi uma coincidência bem triste que aconteceu, né? Mas as pessoas podem se ter problemas de tela azul com o computador do nada lá desligar sozinho. Coisas assim que você usa. Aí o Windows 11, um computador que não está totalmente dentro dos requisitos que a Microsoft exige, né? Principalmente quando ele é um pouco mais antigo. Pode acontecer isso também, mas ele não vai danificar o hardware, tá? Ele pode danificar o próprio sistema operacional, né? E dá pau e você tem que formatar de novo, tá? É isso que pode acontecer. Mas eu quis fazer esse vídeo aqui para as pessoas ficarem um pouco mais tranquilos. Não precisa ter medo que não vai queimar o seu hardware, tá? Pelo menos a gente não tem casos que comprovem isso, né? Assim, lá, piamente, assim, né? Vírus podem, lá, danificar bios, lá, por exemplo, né? Se for algum que está mexendo com algum tipo de driver, ele pode ficar trocando lá as velocidades ali da ventoinha e a sua placa de vídeo esquentar demais e ele lá, no caso, desliga sozinho. Mas o próprio hardware também tem da proteção, né? Por exemplo, a placa de vídeo, ela tem no chip dela já. Isso trabalha independente do seu PC ou do seu sistema operacional. Esse chip tem lá nele um sistema que é de segurança. Quando ele vê que ele chegou numa temperatura X que não vai dar mais para ele trabalhar, ele desliga para ele não queimar o PC. o processador, ele faz a mesma coisa, eu acho que... Eu acho que até a partir da terceira, da terceira, segunda, na geração Intel, eles já começaram lá a fazer isso. Ele tem lá o limite. Se não me engano, a Intel é 105 graus, alguma coisa assim. Quando ele chega nesse limite, ou ele baixa a velocidade dele, o clock para ele baixar a temperatura, ou ele desliga o PC, ou ele dá boot também. É uma maneira que ele tem de não queimar, de não danificar o PC. Placa-mãe também tem. Quando dá um surto de nada de energia, alguma coisa assim, ela desarma também para você não ter esse erro. Até quando você liga de novo, a própria placa-mãe escreve ali na tela, fala, olha, teve no caso um surto aqui, dá uma olhada na BIOS para ver se está tudo certo aí. É o sistema de proteção que a placa-mãe tem, mas são as placas-mães mais novas, de boa qualidade também. Se você pegar umas placas-mães que são um pouco mais caras, elas têm esse recurso. As mais baratinhas lá de entrada que eu sei que tem esse recurso são as placas da ASUS. Eu sempre tive placa-mãe da ASUS, nunca tive problema nenhum com essas placas. E ela tem essa parte que é de surto lá de energia. Eu tinha até um AMD FX-6300 com uma plaquinha lá de entrada, acho que era M74, AML, alguma coisa assim. Era a plaquinha mais baratinha que tinha da ASUS. E quando dava queda aqui de energia em casa, dava algum pico de energia própria, a placa-mãe ela desarmava, depois ela ligava de novo falando que deu um erro. Eu comprei essa placa-mãe em 2013, eu vendi ali para o meu irmão em 2016 e ele está usando essa placa-mãe até hoje para você ver como duram essas coisas. São coisas de qualidade, são coisas boas. Mas nunca deu problema de queimar assim, então pode ficar mais tranquilo porque essas coisas não queimam desse jeito assim não. Pode ficar mais calmo aí com o seu computador. Eu só recomendo que você instale o sistema operacional que ele é mais condizente com o seu hardware. Se você tiver um PC que é um pouco mais antigo, que você vê que ele vai sofrer um pouco mais se você instalar o Windows 11, além de que você vai perder performance também, instala o Windows 10, fica o Windows 10 que até 2025 você está tranquilo, pode usá-lo à vontade sem ter dor de cabeça nenhuma. Tá bom, gente? Mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado alguns de vocês que têm essas dúvidas, que têm essas questões. Fiz um vídeo bem simplesinho aqui, explicando as coisas sem fazer complicação nenhuma. não botei clickbait nenhum aqui que eu odeio fazer clickbait. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma maneira. Escreve depois embaixo aqui nos comentários que você já teve pipindo com algum rádio aqui queimou, quando você instalou um novo driver, quando você instalou um Windows novo, alguma coisa aí. Escreve embaixo aqui depois nos comentários que eu gosto de ler, nos comentários de todos vocês. tá bom, gente? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que tenha te ajudado de alguma maneira. Se você for novo aqui no canal, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tec. Não se esqueça de dar um like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal. Com muito carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito, se você quiser e puder nos ajudar mais ainda, considera-se tornar um membro aqui do canal. Mas eu vou fazer questão de colocar o seu nome. A sua foto está aqui na tela, junto com esse montão de gente bonita aqui. A mostrar para todo mundo carinho para o seu nome que vocês viram para o trabalho que eu faço aqui no canal. posto vídeos aqui no canal quase todos os dias às 11 horas da manhã e eu espero do fundo do coração. Vejo-nos aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui se Deus quiser amanhã. Tá bom, gente? Eu abraço para todos vocês. Espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.